Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas! Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do Dorama Amor e outros dramas ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do Dorama Sul-Coreano, que acabou de se encerrar aqui no Brasil, veio me perguntar se ele ganhará ou não uma continuação. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre Doramas, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix e o TVN, que é o canal original da série lá na Coreia do Sul, ainda não falaram sobre a possibilidade do Dorama ganhar uma segunda temporada. E mesmo que as TVs sul-coreanas não tenham a tradição de renovar as suas séries, Amor e outros dramas têm grandes chances de ganhar uma continuação. E eu digo isso pelo fato do Dorama ter um formato de contar várias histórias paralelas que no final se relacionam, e esse formato abre a possibilidade da série ganhar várias temporadas. E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano do Dorama Sul-Coreano esteja chegando aqui no Brasil entre maio e dezembro do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de Amor e outros dramas, gostou do que viu, e está na torcida para que o Dorama seja renovado? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!